Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. A Netflix incorporou ao seu catálogo um filme de terror mexicano de 2007 que eu assisti em 2009. Eu até cheguei a fazer resenha na época no meu blog. Eu acho que se eu conseguir achar a resenha eu vou colocar nos comentários... nos comentários? Não, nessa parte de abaixo aqui de descrição do vídeo porque eu prometo que o que eu vou falar não vai ser exatamente a mesma coisa que eu falei na resenha. Eu nem contei a história do filme na resenha, nem nada. Será que depois de tantos anos eu mudei de ideia sobre o filme? Porque teria que ler a resenha lá que eu vou colocar lá embaixo. Antes de responder ou não essa pergunta, eu gostaria de convidados a se inscreverem no canal Robertando, curte os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Quilômetro 31 é um lugar amaldiçoado, enfeitiçado, perto da cidade lá onde eles estão. Na verdade, esse filme é mais ou menos um cruzamento da lenda da chorona, sabe que tem em várias partes da América Latina, daquela mulher que ou afoga os filhos ou tem os filhos afogados e depois chora por eles e fica querendo outras crianças, querendo pegar outras crianças. Mexe com aquele tema sem chamar de chorona e cruza. Cruza, o filme foi feito em 2007, né? Foi feito em 2007. Na época estava super na moda horror japonês, o J-horror. Então, com The Grudge, Ringu... Ainda a gente pega algumas coisas até dos outros, The Others, aquele filme, com a Michelle... Nicole Kidman, né? Que é um filme fantástico. Então, você pega um monte de elementos lá. Para 2007, o visual do filme, embora legalzinho, já era datado. Então, é um pedaço da estrada que é amaldiçoado. Então, começa com uma moça que vê uma criança e atropela. Quando ela vai ligar para a emergência, ela é atropelada e ela entra em coma. Só que essa moça tem uma irmã gêmea, que é a mesma atriz. E aí, essa irmã gêmea começa telepaticamente a sentir que a sua irmã em coma, que perderam as pernas e tal, está em perigo. E aí, você tem todos os clichês de filmes japoneses que são usados ainda até hoje. Uma imagem meio azul usada. White noise, né? Mensagem pela televisão. Umas coisas meio azul. Em azul e tal. A história podia ser até bonitinha, né? Se aproveitasse mais... Ou se falasse do La Chorona. Só que ela acaba se perdendo em subtramas da disputa, rivalidade entre as duas gêmeas. Da rivalidade entre os homens. Tem três caras. Aí tem uma infância traumática das mulheres, das duas irmãs. Então, assim, tem hora que você não sabe para que serve o filme, o que está falando. E é claro, como vai na lista de filme japonês da época, de J-horror, vai acabar um esgoto, tem poço. Enfim, é como se o México, na época, fosse colônia japonesa, tá? Tem até um fim legal, mas é muito clichê. Já era para 2007, para 2022, então. Clichê de clichê de clichê, né? Só se você tiver, sim, muito faminto por J-horror. Ou se esse filme não tenha passado na Sessão da Tarde, ou algum canal de TV aberta aí, 800 mil vezes. É que eu não assisto nem TV paga e nem TV aberta, acho que desde o século passado, né? Porque eu sou, afinal de contas, eu sou um senhorzinho mais moderno. Mas, enfim, foi um sucesso no México, o filme, na época, que saiu. Foi um sucesso mesmo, tipo, o filme mais visto no ano, assim. Mas, tudo bem, né? O México não tinha uma tradição, ou não tem uma tradição de grandes filmes de terror. Agora, para 2022, o datamento dele ficou ainda maior. Para fã mesmo de terror, acho que não vai lucrar nada. Se você ainda não viu o quilômetro 31, se você é muito fã de terror, acho que não vai te acrescentar nada no catálogo que você já não tenha visto em algum J-horror, ou em algum filme, antes ou até depois desse. Tchau.